Esse homem é o Eliton Ribeiro da Silva, tem 50 anos e trabalhava na prefeitura de Palminópolis, cidade que fica a 120 quilômetros de Goiânia. O crime foi na G.O. 162, próximo ao município de Palminópolis. O Eliton confessou ter tirado a vida da companheira Solange Aires. Seguinte, a Solange morava no município de Paraúna. O Eliton foi até lá buscar a então amada e no meio do caminho ele conta que rolou uma discussão. Foi aí que ele usou uma barra de ferro para desferir vários golpes sob a cabeça de Solange, que não resistiu, acabou morrendo. Esse homem colocou o corpo dela, olha a frieza, no porta-malas do carro que estava, um carro com placas, inclusive, da cidade de Rio Verde. Na sequência, ele fugiu aí para Goiânia, Natália. O corpo dessa mulher foi encontrado hoje. Esse homem, o Eliton, ele foi preso por policiais aí da capital. E a gente tem um vídeo, ele confessando, né, sem nenhum arrependimento, com a maior tranquilidade o que fez. Vamos ver. Ela começou a discutir comigo, né, aí pegou o ferro dentro do carro, aí pegou o ferro e começou a me atacar, aí ela parou, eu desci, ela veio atrás, né, aí eu consegui tomar o ferro dela, aí mandei na cabeça dela. No médio de quantas vezes o senhor bateu o ferro na cabeça dela? Eu creio que umas quatro, cinco, não sei, assim, não lembro. E ela acertou o ferro quantas vezes no senhor? Ah, várias vezes, só que na mão, só que pegou, né, mantivei para machucar. O senhor defendendo com a mão e pegou na mão. Mas aí o senhor conseguiu acertar o ferro dela quatro vezes? É, de quatro a cinco vezes. Na cabeça dela? Beleza. Depois que o senhor fez isso, o que o senhor fez? O que o senhor aconteceu? Depois o senhor fez o quê? Deixei ela no porta-mala e vim embora. Que frieza, né, gente? Esse homem de 50 anos, ele foi encaminhado à cidade de Paraúna, está preso, deve responder pelo crime de feminicídio. Natália, eu volto com você. É uma tristeza, né, mais um caso de violência contra a mulher que termina de forma trágica.